Olá, bem-vindo a todos! Bem-vindo ao Clube Débutante chez France do mês de abrigo. Agora vamos descobrir, então, esse mês de primavera na França e já é final do verão no Brasil, dois vinhos bem leves, vamos dizer, para aproveitar também a mudança da temporada. O vinho branco Au Boulon, que vamos degustar primeiramente porque é realmente um vinho de aperitivo para abrir a boca, da região de Bergerac, no sudeste da França. E do produtor Litois Vignobles, você já conhece algumas castas desse produtor, agora vamos descobrir, o DS Muet Carignan, uma casta antiga que se planta em algumas regiões, agora na região de Languedoc, na França. Então, para começar com o vinho branco, o vinho Au Boulon, é um domaine de Bergerac, é um doc, AOC Bergerac. Eu abri a garrafa e é sempre bom ver as rolhas, porque você pode ver também que você tem o HME Au Boulon, mesmo lá na rolha, o que mostra a qualidade do produtor. É um pequeno produtor familiar, como sempre, que faz vinhos tintos, brancos, rosés, dessa região maravilhosa de Bergerac. Então, você tem o Sauvignon Blanc, tem o Sauvignon Blanc, que não é o Sauvignon Blanc como normalmente você vai achar na França, na região do Val-de-Loire ou em Languedoc. Aqui está já pálida, mas é um vinho muito aromático, tem notas cítricas. Então, um vinho super agradável para agora tomar com petiscos, no aperitivo, vamos dizer, na França. Realmente, como eu descrevi, muito aromático. Você vai gostar, na boca, cheia de aromas. E realmente, o que eu gosto do Sauvignon Blanc, não tem barica nada, é tudo natural, fresco, muito fresco. O segundo vinho é um vinho de Carignan. Então, como eu falei, um vinho para degustar um pouco gelado, porque o Carignan não é um blend, é um vinho varietal. 100% com essa uva que vai dar. É um vinho estruturado, frutado, eu diria, que vai te passar na boca muitas, como cereja, muitas frutas vermelhas. Mas, realmente, mais com o tom da cereja. Então, vamos testar também com esse vinho. Você pode ver a cor também, que é uma cor palida. Então, não é um vinho bem encorpado, porque é um vinho varietal. Mas, muito agradável. Você tem que abrir com a decidencial que eu fiz. De novo, a Horia está com a marca Desmiet para mostrar a qualidade dessa produção. Então, santé, aproveite. Até o próximo mês. Bye.